E você acredita que no momento que a gente vive, em breve, ou passados recentes, existem pessoas que estejam nesse caminho ou é uma coisa muito ilusória? Não, tem pessoas que todos nós estamos nesse caminho. Na verdade, todo ser está rumo à consciência cósmica. A questão é, quanto tempo e quantas vidas aqui em outros lugares até chegar no ápice? É essa que é a diferença. Tem gente que leva menos tempo, gente que leva mais tempo. Mas todos os seres estão fadados à evolução. Então, eventualmente, todo mundo vai tornar-se consciência elevada. Só que até lá, nós vamos ralando com altos e baixos, altos e baixos. Vai diminuindo os baixos, aumentando os altos, até só ter alto e não ter mais baixo. Então, nós estamos nessa trilha. Só que, para nós, é dificultoso, porque a gente tem um conjunto de qualidade e defeito misturado. Nós temos altos e baixos. Lentamente, com a parte espiritual exercida, a capacidade vai aumentando, o defeito vai diminuindo. Mas não é da noite para o dia. Vai levar tempo. O tempo, eu não sei te dizer, no atual estágio que eu estou. Nem você, só estamos no estágio humano. Quando a gente olha para alguém avançado, você fala iluminado. Mas um dia foi igual, gente. Não sendo aqui, em outro lugar do universo. E desenvolveu até chegar naquele ponto. Então, no budismo tem uma coisa legal. Todo budista aspira um dia alcançar o budi. que seria o ápice, entrar no nirvana, aquela coisa toda. Então, isso é muito legal. Nós estamos fadados, sabe, ao longo do tempo, com a evolução na direção da consciência cósmica. Ah, que assim seja, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto